Nesse vídeo, vocês vão conhecer a grade do meu curso completo de Corona Render, do básico ao avançado, e se preparem porque esse vídeo será um pouco longo, mas vocês conseguirão ver a quantidade de conteúdo que eu preparei para vocês. Vamos começar pelo básico do curso? No módulo 1, migrando do V-Ray para o Corona, eu mostro como vocês podem adaptar os seus conhecimentos de V-Ray para trabalhar com o Corona Render. Nas aulas eu mostro de forma comparativa as principais vantagens e desvantagens ao se trabalhar com cada um desses renderizadores, e eu também mostro as melhores práticas ao migrar vários tipos de iluminação, materiais e também como converter as suas bibliotecas de modelos do V-Ray para o Corona Render. No módulo 2, antes de começar, eu ensino passo a passo como instalar os plugins do 3D Max utilizados no curso, e todos os plugins ensinados são gratuitos ou pelo menos possuem versões gratuitas para testes. Dessa forma, será possível acompanhar todas as aulas do curso sem ter qualquer custo adicional na compra de plugins. Módulo 3, interface e básico do Render Setup. Nesse módulo, eu explico detalhadamente todas as ferramentas de todas as abas de configuração do render do Corona, e dessa forma, desde o início do curso, o aluno já conhecerá a teoria e a prática de como o Corona Render funciona em todos os seus processos de render. Ainda nesse módulo, eu ensinarei diversas técnicas de otimização de tempo de render, redução do tamanho de nossos arquivos do 3D Max, e também como fazer com que os nossos renders usem a menor quantidade de memória RAM possível. Módulo 4, básico de câmeras. Nesses 15 vídeos, vocês aprenderão tudo sobre câmeras, tanto os conceitos teóricos quanto práticos, baseando-se sempre em técnicas de fotógrafos profissionais de arquitetura, portanto eu explico sobre enquadramento, posicionamento de câmeras, quando nós devemos utilizar diferentes tipos de lentes, e eu falo também sobre como controlar facilmente a exposição de nossas cenas, tanto internas quanto externas. Módulo 5, básico de framebuffer. Nesse módulo eu ensino cada uma das ferramentas do Corona Frame Buffer, em especial as diversas formas de salvar e manipular os nossos renders em tempo real. Módulo 6, básico de luzes. Nesse módulo eu vou mostrar detalhadamente cada uma das propriedades das Corona Lights, então se você nunca trabalhou com iluminação em programas 3D, você já aprenderá o necessário para começar a iluminar as suas cenas. Além disso, nesse módulo eu mostro as diferenças ao se iluminar com Corona Lights, com Light Material e com Self Illumination, sempre com o objetivo de alcançar renders mais rápidos e mais realistas. Módulo 7, teoria da iluminação. No módulo 7 vocês aprenderão teoria e prática de iluminação, e é claro que vocês vão ver todas essas técnicas aplicadas em cenas de arquitetura. Em resumo, vocês aprenderão a compreender o que é e como criar uma boa iluminação, tudo isso de forma comparativa, para qualquer tipo de ambiente, com um resultado realista a partir da mesma teoria. Módulo 8, básico de Sun Sky. Nesse módulo eu mostro como trabalhar com Corona Sun e Sky, que representam o sol e o céu do Corona Render, sempre começando pela parte teórica de como funciona o sol no mundo real, e depois eu mostro na prática como representar esse comportamento realista dentro do Corona Render. Módulo 9, básico em HDRI. Nesse módulo vocês vão aprender a criar fazer iluminação com imagens HDRI, e novamente eu mostrarei a teoria e também a prática de como nós podemos trabalhar com esse tipo de técnica, sempre com o objetivo de atingir iluminações fotorrealistas. Módulo 10, básico de materiais. Nesse módulo vocês vão aprender a trabalhar do zero com os materiais do Corona Render, eu explico desde a teoria, como funcionam os materiais PBR, e como através de uma metodologia simples de padronização de materiais que eu criei, vocês poderão representar qualquer tipo de material de forma realista, sem dificuldade e sem perder tempo fazendo vários testes desnecessários. Em resumo vocês vão ver diversos tipos de materiais não metálicos, materiais metálicos e espelhados, diversos tipos de vidros, tecidos, materiais translúcidos como vegetações e cortinas, e muitos outros. Módulo 11, Render Elements. Nesse módulo eu mostro como trabalhar com os Render Elements mais importantes do Corona Render lá no Photoshop, então além de aprender sobre o Corona Render, vocês já aprenderão um pouco de pós-produção ainda aqui no básico do curso. Módulo 12, cena completa do enquadramento a pós-produção. Nesse módulo nós vamos trabalhar com uma cena completa, em que eu vou resumir na prática tudo que foi ensinado nos 11 módulos anteriores aqui do básico do curso. Então nós vamos trabalhar com essa cena interna, desde a organização de camadas, passando por todas as etapas de câmera, enquadramento, exposição, mostrando as diferenças de iluminação, e é claro, criando os materiais da cena um a um, de uma forma muito prática, utilizando-se da metodologia ensinada nas aulas básicas de materiais, finalizando essa cena com três climas diferentes, utilizando-se da ferramenta Light Mix. Além disso, eu mostrarei várias dicas de pós-produção para melhorar mais ainda essas imagens, inclusive removendo possíveis defeitos de render. Módulo 13, câmera e fotografia. Nesse módulo eu considero que os alunos já estão dominando tudo sobre câmeras que foi ensinado no básico do curso, vídeos. Dessa forma eu trago outros conhecimentos mais avançados de fotografia, e em seguida eu mostro 22 técnicas de composição fotográfica de forma teórica e prática aplicadas para renders de arquitetura. Tudo isso organizado de uma forma muito especial, para que vocês dominem tudo sobre composição. Além disso, eu criei aulas dedicadas para falar sobre a teoria e a emoção das cores, e como nós podemos aplicar tudo isso para criar um storytelling em nossos trabalhos. Ainda nesse módulo, eu trago conhecimentos que vão além da grade do Corona Render, mostrando como fazer renders e pós-produções de imagens em 360 graus para serem utilizadas nos óculos de realidade virtual Gear VR. Inclusive, eu ensino como vocês podem adicionar interações para se mover de um ambiente para o outro. Mas esse módulo não para por aqui, eu ainda ensino formas muito rápidas de se criar plantas de imagens humanizadas diretamente no Corona Render, e também como fazer Matte Camera, que é uma técnica perfeita para adicionar os seus modelos 3D sobre as fotografias do local da obra. Módulo 14, Dominando Iluminação Externa e Interna. Apesar de eu já ter falado muito sobre iluminação durante todo o curso, nesse módulo 14 eu vou ensinar uma técnica criada por mim que consiste em recriar qualquer tipo de iluminação do mundo real de uma forma muito rápida baseando-se somente em referências fotográficas. Durante as aulas eu mostro as possibilidades de criar iluminações realistas similares às de fotografias reais em pouquíssimos minutos e em alguns casos perdendo apenas alguns segundos de trabalho. No total são mais de 50 tipos diferentes de iluminação criadas do zero para vocês, então dominando esse módulo eu garanto que vocês nunca mais perderão tempo algum para criar qualquer tipo de iluminação para os seus clientes. Módulo 15, Texturas, Mapeamento, UVW e UREP. Nesse módulo mais uma vez eu fui além de apenas um curso de renderização para ensinar tudo o que vocês precisam saber sobre mapeamento e texturização dentro do 3D Max com o Corona Render. Vocês vão aprender desde conceitos teóricos de mapeamento até técnicas mais avançadas utilizando-se da ferramenta UREP. Na sequência vocês terão algumas aulas de como trabalhar suas texturas diretamente no Photoshop para retirar emendas visíveis e também como exportar texturas para serem utilizadas com o plugin Floor Generator. Dessa forma vocês aprenderão a criar do zero as texturas de diffuse, de albedo, de reflexos, de glossness e também as texturas de elevação como Bump, Normal e Displacement. Módulo 16, Maps e Materiais Avançados. Ao chegar nesse módulo vocês já estão dominando como criar texturas e também como mapear os seus modelos 3D corretamente. Dessa forma vocês aprenderão a criar materiais mais complexos que poderão mixar diversos comportamentos do mundo real em um único material. Após aprender essas técnicas em aulas isoladas eu mostro na prática inclusive como combinar esses diferentes tipos de mapas para criar vários materiais avançados realistas. Nas aulas seguintes desse módulo eu me dedico a mostrar diversas técnicas para criação de terrenos e ambientes externos e essas técnicas podem ser utilizadas para criação de todo tipo de terreno, mas nessas aulas específicas eu decidi focar na criação de ambientes com neve. Eu ensino desde a modelagem do ambiente, passando por todo o processo de como criar a neve se acumulando sobre todos os objetos da cena, inclusive sobre as vegetações. Módulo 17, Maps Materiais e Ferramentas Extras. No módulo 17 eu continuo falando sobre materiais e mapas extras do Corona, que são aqueles esquecidos por grande parte dos artistas, mas que são muito importantes e nos ajudarão a adicionar realismo, randomização e também poderão acelerar todos os nossos trabalhos. Módulo 18, Vegetação, Corona Scatter e Forest Pro. Nesse módulo vocês aprenderão toda a teoria e prática na hora de criar vegetações realistas. Eu abordo desde como escolher bons modelos de vegetação, como refazer materiais prontos e por fim como vocês podem criar materiais de vegetação realistas a partir do zero. Além disso vocês vão aprender tudo sobre o Corona Scatter do básico até o avançado, com técnicas exclusivas criadas por mim. E o mais interessante é que nesse módulo eu ensino comparativamente como nós podemos criar exatamente os mesmos tipos de distribuição tanto no Corona Scatter como no Forest Pro. Módulo 19, Corona Scatter, Técnicas Avançadas. Nesse módulo eu trago técnicas exclusivas para se trabalhar com o Corona Scatter, mas dessa vez para distribuir diversos tipos de elementos em nossa cena de forma rápida e leve. Eu mostrarei como distribuir revestimentos, porcelanatos, muros de tijolos e pedras, concreto com grama, pessoas, pistas com faixas e carros, todas as poltronas de um auditório, com a possibilidade de randomizar os assentos. Vocês vão ver também como distribuir de forma muito rápida carros em um estacionamento e até mesmo como nós podemos criar uma cidade inteira somente com o Corona Scatter. Módulo 20, Workflow de Otimização de Cenas e Tempo de Render. Nesse módulo eu decidi fazer um resumo de todas as melhores práticas ao se trabalhar em nossos projetos, desde o básico do curso até o avançado. Eu começo dando dicas de organização e configurações do 3D Max. Eu mostro também todos os cuidados ao se importar modelos prontos da internet e também as diferenças de se utilizar modelos 3D em comparação a modelos distribuídos com Corona Scatter ou então com de próteses. Além disso, eu relembro tudo o que eu ensinei quanto à criação de câmeras, lentes e composições, passando por todas as regras de iluminação ensinadas no curso, nos mais diversos climas, aplicadas tanto para luzes naturais como também para artificiais. E por fim, eu mostro como nós podemos fazer testes rápidos para descobrir e resolver os principais problemas de renders de nossas cenas e também como ter renders finais muito rápidos, utilizando-se dos valores de The Noise mais e corretos para cada uma de nossas cenas. Módulo 21, Render Elements, Light Mix e Pós-Produção Avançada. E o que era para ser apenas um curso de Corona, acabou se tornando um curso completo de arquivis, pois nesse módulo eu ensino desde a teoria para uma boa pós-produção, passando por todos os conceitos básicos de Photoshop, em que eu falo sobre organização, camadas, grupos e adjustment layers. Eu ensino também como funcionam todos os Layer Blends mais importantes do Photoshop, e com isso vocês começaram a compreender como trocar cores, reflexos e GI de elementos de nossos renders de uma forma muito simples, porém realista. A partir da aula 13, eu ensinarei tudo sobre como preparar, renderizar e fazer uma pós-produção aditiva utilizando Render Elements. Esse módulo poderia parar por aqui, mas eu decidi ir além e ensinar também como funciona o processo de Matte Painting, e por isso eu decidi mostrar como fazer diversos tipos de seleções, recortes e máscaras do básico até o avançado para as mais variadas situações. Na sequência vocês aprenderão como criar um Matte Painting completo dessa cena, partindo do render original até chegar nesse resultado. Além disso, eu notei que grande parte dos artistas têm muita dificuldade em aplicar pessoas sobre os renders na pós-produção, e por isso eu fiz quatro aulas dedicadas somente ao assunto de aplicação de pessoas e animais de forma realista no Photoshop. E concluída essa parte principal de Matte Painting, vocês vão aprender ainda a criar efeitos de iluminação realista na pós-produção, inclusive com Glow e também Volume Light. E para finalizar esse módulo, eu mostro as vantagens e desvantagens de se trabalhar com a pós-produção em 32 bits, e além disso eu ensino como funciona o método de iluminação conhecido como Light Painting, que é um dos métodos mais utilizados pelos fotógrafos profissionais de arquitetura. Novamente vocês aprenderão essa técnica desde a teoria até a prática. Com isso vocês puderam ver o quanto é completa toda essa grade do curso, desde o básico até o avançado, totalizando 405 vídeos, que são equivalentes a 91 horas e 32 minutos de aulas. E eu posso garantir que esse é o curso mais completo que vocês encontrarão no mercado. Para mais informações acessem www.tlima.com.br barra course barra coronahender. E além disso eu peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo com seus amigos, pois isso me ajuda demais. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder as novidades. E por fim, me sigam em todas as redes sociais, pois lá vocês ficarão sabendo sobre novidades, sorteios e promoções dos meus cursos. Bons estudos e nos vemos no curso!